O que é isso? O que é isso? Não sei o que é isso! O que é isso? Não... Não... Você conhece o Charlie? Onde está a Tattoo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não sei! É verdade! O que é isso? Mas... É o que é o fim do dia! O que é o Charlie está aqui? Não sei o que é isso! Não sei! Ele é um homem que você está fazendo, quem está fazendo, quem está fazendo, e eu quero saber se eu quiser. Ah! Eu vou fazer isso... Vou pegar isso... O que? Eu tenho uma espécie de espécie de espécie de espécie de espécie... Eu tenho uma espécie de espécie de espécie... Não sei! Eu gosto de pegar uma espécie de espécie de espécie de espécie de espécie de espécie... Não está cara de espécie de espécie de espécie de espécie. Não é feia de espécie de espécie de espécie... Não é Word. Eu quero saber sobre o Charlie. Ei... Não sei se celebrates! É iced de espécie... É... É difícil, né... Você sabe sobre o Charlie... Vou voltar para amanhã. O Charlie vai chegar amanhã. Acho que vai chegar. Vamos lá. Vamos lá. Ah... O que foi? Eu quero falar sobre isso. Você... tem que se interessar com a tatuagem? Sim. Esse tatuagem é o nome da nossa equipe. Tem que ser o nome da minha marca. Onde está a sua marca? Por isso. O que eu vou fazer? Você vai estar fazendo esse tatuagem. Você vai ensinando o tatuagem? Você vai nos ensinando. Você vai me ensinando. Você vai! Você vai me ensinando. Você vai me ensinando. Você vai me ensinando. Então, eu vou começar. Eu não sei. O que você está fazendo? O Tattoo Shop é... Hum... O garoto não vai mudar. Não vai mudar. O Tattoo Shop é... Hum... O garoto não vai mudar. Vamos lá. O Tattoo Shop é... Hum... Não vai mudar, esse garoto. Não vai falar para o meu irmão. Entendi. Homem. O que é o teu atento? Você pode tirar o Tattoo? Morra o Tattoo hato. O que você vai fazer com a casa? O Tattoo? É... Quem quiser tirar o Tattoo, vou buscar o nosso. Você ainda não está fazendo isso? Você sabe que é muito forte, mas você não tem medo. Especialmente para aquela escola. Boa noite! Você não conseguiu fazer isso! Para aquele schoolboy... Boa noite! Oh, não! Você chegou a fazer uma tatuagem? O Charlie está aqui? Você está aqui? Se você está aqui, Charlie, você está aqui. Você está dormindo. Mas se você se levantar, você vai me arrepender. Não, não! Não, não! Não. O que você está fazendo? Eu quero falar sobre o grupo de chineses. O que você está fazendo? O que você está fazendo isso? Não é o que você está fazendo. Você está fazendo isso. Eu sei que você está fazendo isso. Enquanto eu vou estar fazendo isso para o grupo. Oh... O que você está fazendo isso? A Transcrição da Game Center. É verdade? Então se você não está chegando. Então, eu sei que você está entendendo. Ah... Eu já ouviu. Eu já ouviu o pai do Maurício. Você... Eu não tinha medo de entrar no chão, não tinha medo de entrar no chão. Sim. Eu gostaria de procurar o Charlie. Eu vou te dizer que eu não vou mentir. Eu não tenho medo de entrar no chão no chão. O que eu quero fazer é que eu quero fazer. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.